Olá, para você que quer dar um upgrade nos seus acordes, na sequência, vou mostrar um pouco de como que é o nosso curso por dentro. Então o primeiro módulo, o módulo 1, campa muito uma visão prática, você vai receber o seu pdf, do material, você clica aqui e vai ter seu pdf. Depois tem as aulas, aulas 1 de introdução, aí são o total aqui, no módulo 1 do primeiro curso são 10 aulas. Aulas bem gravadas aqui. Depois do módulo 2, embelezando os acordes, você vai ter o total de 8 aulas e tem o pdf em uma das aulas aqui também. Tony Hort Style, que fala sobre o estilo do Tony Hort, aqui é bem legal. Você vai ter o total, olha a quantidade de aulas, 14 aulas mais o livro, que é mais de 130 páginas. Depois, movimentos de acordes parados, bem legal essa aula também. Você vai ter 7 aulas mais o ebook, o pdf está aqui. Então é bastante curso no curso. Fora o bônus, o bônus dos playbacks, como eu tinha dito para vocês. São 12 playbacks na primeira parte, bem legais os playbacks, você pode tocar junto, certo? E olha o total. Bônus 2, você vai receber os ebooks. São 4 ebooks bem legais que você vai poder usar tranquilamente. Olha, está vendo? O primeiro ebook vai saindo, ok? Então é isso aí, o nosso curso, certo? Para você que vai adquirir e tem o nosso suporte também, né? Nosso grupo VIP dos alunos. Então é um curso bem, bem legal, ok? E aí E aí E aí